Olá, tudo bem? Sou o Luiz Fernando da LFBR, Climatização e Elétrica e acabamos de finalizar a instalação de um Samsung 12.000 BTUs convencional esse é o Maxi Plus, ele é quente e frio e aqui é a instalação, saiu lá fora, pro lado de fora aqui a gente desceu uma mangueira de drena aqui pelo canto, 5 oitavos tá fazendo uma curva aqui aqui parece que tá amassada, mas a gente colocou uma mangueira bem larga pra não ter problema de entupir, né? então ela tá fazendo a curva aqui, entrando dentro do cano certo? a tubulação dela é 1 quarto e meia polegada e já tá funcionando certinho, beleza? dá uma olhada aí, vê como foi a nossa instalação e aí 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 é isso aí pessoal, quem gostou dá um joinha aí não se esquece de se inscrever em nosso canal e se você precisa de um orçamento, manda um e-mail aí pra nós fernando.lfbr.com.br beleza? muito obrigado até mais